Oi, Flor! Oi, pessoal! Tudo bem? Oi, Chico! Oi, galerinha! Você tá bem, Flor? Eu tô, Chico! E você? E eu tô, Chupimba! E o que a gente vai fazer hoje? Hum, já sei! Hoje eu trouxe os cavalinhos pra gente brincar! Eba! Vamos, então! Pera! Olha lá, Chico! Você tá vendo o que eu tô vendo? E eu tô, Flor! Que linda aquela borboleta azul! Não, Chico! Eu tô falando da Rosinha! Hum, olha lá ela! Vamos chamar ela? Vamos, Chico! Rosinha! Oi, Rosinha! Oi, Chico! Oi, Flor! Como está você? Estamos bem! E o que você tá fazendo por aqui? Eu vim visitar a vovó Zuzu, mas já estou indo embora! Você quer brincar com a gente? Nós íamos brincar com os cavalinhos do Chico, né, Chico? E sim! Eles pulam bem alto! Eu quero sim! Vamos, então! Olha lá que lindo aquele cavalo vermelho! Eu vou brincar com aquele! Mas eu também quero! Eu vim primeiro, então eu vou brincar nele! Você dá, Flor! Mas tem que dividir os brinquedos, né, Chico? É mesmo, Flor! Rosinha, você brinca um pouco e depois empresta um pouquinho pra Flor! Não, Chico! Eu quero esse! A Flor pode brincar com o outro! Mas eu quero também! Eu quero esse! Não, eu quero! Eu que vou brincar! Não é seu, Rosinha! Eu que vou brincar primeiro! Não, não, não! Mas eu vou brincar sozinho de novo! Ah, Rosinha, Flor, vocês não podem brincar! Vocês têm que dividir! Porque, se não, a gente vai ter que brincar sozinho! E é tão ruim! E eu queria brincar no cavalinho! Mas eu não quero brincar sozinho! Eu quero brincar com vocês! Rosinha, o cavalinho não é só seu! Por que vocês não brincam? Um pouquinho a Rosinha e depois um pouquinho a Flor! Ai, Chico, é verdade! É tão ruim brincar sozinha! Tá bom, então, Flor, você pode brincar no cavalinho vermelho! Me desculpe, mas depois eu também quero brincar! Ai, tá bom, então! Me desculpe também! Nós vamos dividir, né? Iba! Então, vamos lá brincar! Pocotó, o cavalinho, o cavalinho, o cavalinho, o cavalinho, o cavalinho! Opa cavalinho Olha o passarinho Pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente-pente Olha o passarinho Ah, então é isso, galera! Nós já vamos indo, né, Flo? É verdade, Chico! Tchau, galera! Até a próxima! Tchau, tchau!